Olá pessoal, atualização aqui do Rio Paraíba nesse momento pessoal, olha Hoje é sábado, 8 de setembro de 2023 pessoal, olha Agora pela manhã Olha o nível aí pessoal, do Rio Tá enchendo rápido, viu Rio Tô aqui sobre a ponte aqui estreita E eu vou mostrar para vocês alguns pontos aqui da cidade pessoal Rapaz passando ele para ir pegar a frete Vamos embora pessoal Pessoal, muita coisa descendo aqui no Rio Paraíba pessoal Aqui na cidade de Atalaia Lagoas, olha Tô vendo ela descendo ali, olha, vários sacos ali, olha Eu acredito eu que seja jangada, né Jangada aí do pessoal que tira a areia Olha lá descendo, olha É, e o nível do Rio pessoal, falta pouca coisa para transbordar, viu Olha, falta pouca coisa mesmo Em algum lugar Ali, eu derrubo ali uma parte da casa ali, olha Tá vendo lá E a água tá cada vez mais subindo o nível da água pessoal, olha Tá vendo aqui Olha aí Tá vendo aí pessoal Tem casa ali do outro lado ali, acredito eu que já A água já entrou dentro de casa, né Logo quando eu cheguei eu vi um morador ali do outro lado Olha Tá vendo pessoal Tá descendo muito forte a água, viu Tá descendo muita coisa Ó, lá em cima é a ponte estreita Vem lá pessoal Como eu já falei, ó A parte da casa ali já caiu Vem ali Já caiu ali, ó A parte daquela casa Vem pessoal Tá descendo muita coisa mesmo Muito pau ali descendo, ó Vem cá, ela tá jogando um pouquinho Não é Não é pessoal Já passou na ponte Já embaixo Já desceu com tudo a jogada Rapaz, muito tempo para onde você tá aí Vamos nessa verinha É mesmo, né Aqui é a ponte do meio Pessoal Olha a situação aí Olha O bichiano que rumei da roda A ponte estreita aqui Pessoal Olha Pessoal passando ali sobre a ponte Olha Descendo muito o tronco de árvore Aí, ó O nível ali embaixo Tá bem próximo De transbordar Olha lá embaixo É a BR-316 Olha pessoal Subi ali Para o outro lado Que é a pracinha aqui Hoje Não vai ter a feira livre O pessoal tá passando Para o outro lado ali Para ir vender No outro lado E aí, Júnior Atravessar ali Para o outro lado Aqui é a ponte estreita Pessoal Olha Olha a tora de pau Que tá descendo ali Olha 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 Vamos até o outro lado ali Que o pessoal tá A feira livre Pessoal É lá do outro lado Mas lá já tá cheio Já a água já tá tomando de conta Lá Então Algumas pessoas Dizem que A feira vai ser ali na frente Então vamos lá Olha Olha o que o pessoal tá vendendo ali Poucas coisas Olha Continua descendo aí Muitas coisas Descendo aí Muitas horas de pau Olha O amigo aí No quadriciclo aí Aqui é a praça do mapa Pessoal Praça do mapa Já com bastante água Aqui já Olha Tá enchendo rápido Tá irmão Tá enchendo rápido Olha pessoal Muita água aqui Na praça do mapa Aqui rapaziada Olha Olha Lá tá uma lagoa só Lá no final Tá vendo Ali sentido Pra o girador Pra o girador não Perdão Sentido pra o gino em papeiro Olha pra aqui pessoal Olha Olha pessoal Pra as casas aqui Como já estão Olha Na situação aí Olha 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 Aqui é a base da BRK E o nível Tá subindo rápido Pessoal Muito rápido Viu Olha Bocada pessoal É rojão Viu E a previsão É pra encher Mais a Índia Viu Rio Viu Eita Que Deus Tinha misericórdia Né pessoal Pessoal Por aqui Como tá aqui Essa parte Que é onde acontece Aqui a feira livre Olha 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 aí pessoal Aqui Enchendo Cada vez mais Rápido Enchendo aí Lembra de bem Que bom Aí Mercado Tudo fechado Aí Ali na frente É o Banco do Brasil Olha pessoal Tudo cheio Aqui é Mercado Seguindo aqui Direto É onde vai Ali pra Eugênio Papeiro Mercado Ali tudo tomado Pela água Pessoal